Foi lançada hoje uma publicação que registra como vive a população negra no Brasil. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Essa publicação que tem um formato digital foi lançada nesta quarta-feira aqui em Brasília no encontro que também discutiu o trabalho da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial entre 2011 e 2014. Sobre a publicação e esse trabalho, eu converso agora com Mônica Oliveira, da CEPI. Boa noite, diretora. Essa publicação trabalha com dados da Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio do IBGE de 2001 e 2012. Por exemplo, trabalho e renda, escolaridade. O que pode ser analisado em relação à população negra e aos avanços nesse período entre 2001 e 2012? Bom, essa publicação, por fazer uma análise comparativa de um período de mais de 10 anos, permite que nós avaliemos até que ponto as políticas públicas realmente estão mudando a vida da população negra no Brasil. Então, nós temos destaques no campo da educação, no campo do trabalho. E, de maneira geral, o que se percebe é que o Brasil, nesses últimos 10 anos, avançou muito de forma geral e que a população negra vem, sim, se beneficiando das políticas públicas de inclusão, de redistribuição de renda. Então, são resultados muito positivos. E como o trabalho da CEPI, entre 2011 e 2014, ajudou a consolidar esse processo? Alguns destaques que nós podemos fazer do ponto de vista do trabalho da CEPI, especialmente no acesso ao ensino superior para a população negra. Então, para além da legislação de cotas na universidade de 2012, nos últimos 10 anos nós temos várias ações de inserção de estudantes negros no ensino superior. E hoje, esses estudantes estão mudando a vida de suas famílias, mudando o seu entorno, tendo maior mobilidade social. Isso é importantíssimo para nós. Também do ponto de vista do trabalho, recentemente, a aprovação da lei de cotas nos concursos públicos vai ampliar o acesso da população negra profissionalizada a empregos públicos, que são ocupações valorizadas na sociedade. E nós acreditamos também que a presença de profissionais negros nos órgãos públicos vai favorecer que o Brasil tenha mais políticas afirmativas e que as políticas, de maneira geral, considerem a diversidade da nossa população. Para além disso, um outro destaque importante é o Plano Juventude Viva, que é uma ação coletiva, uma ação conjunta de 11 ministérios, que no âmbito do governo federal estão fazendo ações de prevenção à mortalidade dos jovens negros, que é um problema hoje bastante importante no país, que tem causado um impacto profundo nas condições de vida da população negra de maneira geral. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline.